Nós somos a TV Assembleia do Tocantins, uma emissora da rede legislativa. Quem nunca viu, corta lenha no mato, e batida de pasto, nos dias de mutirão. Quem nunca viu, como se faz aceiro, e se reza no cruzeiro, nas festas de São João. Quem nunca viu, poeira no estradão, errante, laço e peão, boiada, paiol e corral. Quem nunca viu, canto de siriema, donzela, missa e novena, na capela do arraial. Quem nunca viu, não vê mais não, dói fundo no coração. E tempo bom, eita meu Deus, me traz de volta o sertão. Quem nunca viu, não vê mais não, dói fundo no coração. E tempo bom, eita meu Deus, me traz de volta o sertão. Quem nunca viu, corta lenha no mato, e batida de pasto, nos dias de mutirão. Quem nunca viu, como se faz aceiro, e se reza no cruzeiro, nas festas de São João. Quem nunca viu, poeira no estradão, errante, laço e peão, boiada, paiol e corral. Quem nunca viu, canto de siriema, donzela, missa e novena, na capela do arraial. Quem nunca viu, não vê mais não, dói fundo no coração. E tempo bom, eita meu Deus, me traz de volta o sertão. Quem nunca viu, não vê mais não, dói fundo no coração. E tempo bom, eita meu Deus, me traz de volta o sertão. Quem nunca viu. Meu Araguaia, de tanta beleza. Nas tuas praias, de brancas areia, nas noites tuas, de luar banhado. Aruana, Carajás, Maldia. Ame o cheio de canto, que banha a minha terra, todo orgulho de minha alma, teu rola garboso e sério. Quero que no teu manseio, vá meu sofrer minha dor. Meu Araguaia querido, por ti eu morro de amor. Olá, meu povo. Eu comecei a cantar nessa cantiga aqui do Araguaia, porque a gente vai pra cidade que eu acho que no Tocantins representa muito bem o nosso Rio Araguaia. A cidade de Araguaena. Nós temos Caseara, nós temos outras cidades também que o Rio Araguaia passa. Mas Araguaena tem um charme de praias tão lindas, de gente tão boa. Quero aproveitar e mandar um abraço pra minha amiga Ione, lá de Araguaena, prefeita de Araguaena, prefeita de honra, porque ela ama aquela cidade. Um abraço também pra Juraci, cantador lá de Araguaena, e toda aquela gente boa que mora naquele paraíso, as margens do Rio Araguaia. Porque o programa Raízes de hoje, nós vamos pra Araguaena, meu povo. Olha, tá maravilhoso. Nós vamos ter ruínas na cidade, as ruínas antigas que tem uma lenda, tem uma lenda lá que diz que tem uma pedra nas ruínas de uma igreja, que se essa pedra for tirada do lugar, uma grande enchente vai acabar com tudo. É isso aí. As tradições do nosso povo, a história da cidade, acampamento tubarão. Nós somos um acampamento legítimo, daqueles que o povo fica lá um mês inteiro na beira do Rio Araguaia. Mas antes disso, vamos retribuir o carinho das pessoas que a gente encontra pela rua e diz que gosta do programa. E nós queremos retribuir dando aquele abraço, porque agora é a hora do abraço. Vamos lá. Abraço de hoje, meu povo. Vai aqui pra Willem Santos, lá das 1106 Sul. Um abração pra você, Willem. Um abraço pro Ribamar, da 1106 Sul também. Um abração pro companheiro. Iago Luiz, da 305 Norte. Abração carinhoso. Obrigado pela audiência. Obrigado pelo carinho. Diz que não perde o programa. Um abraço pro Gesiel Araújo, da 403 Sul. É isso aí, meu povo. Um abração pra todos vocês. Obrigado. Se você quiser mandar alguma sugestão de gravação, se você conhece algum lugar que tem uma história interessante, uma paisagem, uma cachoeira, um rio, entre em contato com a gente, tá aí o nosso e-mail, que nós vamos até a sua cidade mostrar as tradições, o seu povo e a sua gente. Que é o nosso povo. Que é a nossa casa. Que é o Tocantins. Porque o programa raiz é isso. É o nosso Tocantins. Vambora, meu povo. Vamo embora pra Araguacema. Vamo rever os velhos amigos e vamo curtir toda a beleza que há ali na curva do Rio Araguaia. Vamo embora. Araguacema. Suas areias cobriram meus pés Seu encanto fez do prato Um acalanto pra nós dois É isso aí, meu povo. De volta a Araguacema. Olha, Araguacema tá se tornando a praia da capital. Porque todo mundo de Palmas, quando chega nessa época de julho, a maioria vem pra Araguacema. Já se tem acampamentos famosos, já tem acampamentos que estão se tornando tradição. A gente então vai fazer hoje uma visita a Araguacema, a cidade de Araguacema. Nós vamos visitar principalmente acampamentos. Essa vida boa lá na beira do rio. Tem gente que passa um mês inteiro tranquilo, comendo ali um peixinho assado na brasa, tocando a violinha à noite, noites de lua, cantoria, água, boa, água limpa. E tudo isso a gente tem há duas horas e meia, três horas da nossa capital, da nossa casa, do centro, né, do nosso estado. Então é uma cidade maravilhosa. Nós já tivemos a oportunidade de mostrar a Araguacema num programa antigo, com as suas tradições, o seu folclore. E vamos focar mais no programa desse ano, nas praias do Rio Araguaia. Olha lá o Araguaião, lá em cima, ó. Vambora, vamos acabar de chegar, meu povo. Ó, e aqui logo na chegada, duas pessoas especiais demais. Vem cá, vem cá, Iona, vem cá. Esse meu compadre, Rejano, era o terror de Miranorte, e agora está mudando os lados de Araguacema. A gente não vai com ninguém. A gente tem que vir, né, prestigiar os amigos, os companheiros. Mostrar essa maravilha de Araguacema. Mostrar essa beleza natural que nós temos, que é um privilégio. De amar a cidade toda sua, né, você contar a sua história, as suas tradições, as suas frases maravilhosas. Vamos comer outro conerezinho com aqueles joelhinhos. Com certeza. Não, tem um projito esperando, muitos caos, muitas histórias. Minha doce Araguacema, vida minha, eu te venero, e o que caivou da branca, és tu a beira da praia, gema de ricos, e flores que adorna meu belo Araguaia. Araguacema, minha doce poesia, que a gente não pode... Olha, meu povo, é muito importante, quando a gente chega numa cidade, de a gente respeitar a tradição do local, respeitar a presença e a importância, o valor das pessoas que fizeram a história, que fizeram essa, que mantiveram essas tradições. O seu Edson... Maranhão. Edson Maranhão foi o primeiro prefeito de Araguacema, no programa passado, deu uma entrevista, nós vamos mostrar aí pra vocês um pedacinho da história de Araguacema, contada pelo seu Edson, que a gente gravou há dois anos atrás. Teve uma grande enchente na década de 20, você estava se contando pra gente. É, em 1926, foi quando realmente derrubou a igreja que era a antiga igreja daqui da cidade, a igreja Matriz. Aí em 1935 fizeram uma nova. É, dez anos depois, nove anos depois, ela foi reconstruída construída em 1935 e mais tarde foi substituída pela atual igreja, que é aquela que nós estamos vendo. Estou tendo o prazer de reencontrar com ele aqui, com saúde. Prazer em ver, seu Edson. É um prazer todo nosso. É uma felicidade encontrar esse pessoal de 2005, quando eu estive aqui, né, que deu aquela entrevista, que parece que foi muito, teve muito boa receptividade, né. aqui do meu lado, como é que é o seu nome? Neir. A Neir, foi Miss Araguacema, que legal. Amo a minha terra. Deixo todo lugar do mundo pra vir pra cá em junho. Todo mundo sabe disso, né, que eu adoro isso aqui. Legal. Agora, Iona, troca de lugar. Tem mais outros irmãos aqui, Edson Maranhão Duarte, foi prefeito de Araguacema, e Neir Duarte, que foi Miss de Araguacema. Olha só que beleza essa roda. Que graça. Isso aqui, gente, olha, é a tradição do interior, que é cadeira na calçada, no final de tarde, batendo um papo bom, isso aqui ainda é, isso aqui é coisa de tradição mesmo. Meu povo, eu queria agora homenagear uma pessoa que eu fiquei conhecendo há uns dois meses atrás, e a gente ficou muito amigo, uma pessoa muito interessante, muito inteligente, nós mostramos o livro que ele fez no nosso programa passado, e eu tô aqui do lado agora, olha que surpresa boa. Aí, Tom, olha que surpresa, eu tô do lado aqui da sua mãezinha aqui, que eu acabei de, por acaso, nós encontramos aqui. Então, segunda vez, né. E tu é poetisa? Eu tô lutando pra isso, não sei se eu chego do lado. Como é que o nome é artístico da senhora? Icágida. Icágida. Isso é o nome verdadeiro? Adjassi invertido. Adjassi. Adjassi Barros Lira. Adjassi Barros Lira e Icágida. Icágida. É o nome artístico. E o que você falasse um poema pra que a gente encerrasse esse nosso bate-papo aqui? Combinado? Combinado. Aqui, distante do meu lar, saudosa, vivo triste a sonhar, pensando sempre de ali voltar. Voltar para o que é meu, voltar para o meu lar, meu lugar. Marra é bom. Meu Araguaia Suas areias Sobriram meus pés Seu encanto Fez do prato Um acalanto Pra nós dois Aqui estão os barqueiros, muito bem organizados. Aqui o pessoal é bem unido, eles são bem direcionados pra fazer um trabalho bem feito, com segurança. Do outro lado, então, nesse canal aqui do Rio Araguaia, nós temos então lá a ilha, olha que beleza, os acampamentos de cá, ali no meio tem a parte dos bares, o palco do show, ali então está o pessoal tomando banho, Praia da Gaivota. Eu lembrei que quando falou aqui Praia da Gaivota, que é essa praia que vocês estão vendo, na música do José Luiz fala o canto alegre de tuas gaivotas, não é isso, Jantúlio? Beleza. Obrigado. Quero que no teu banzeiro Vão meu sofrer minha dor Meu Araguaia querido Por ti eu morro de amor Olha aí que beleza, morro de amor também, gente, olha aí. Quero que no teu banzeiro Vão meu sofrer minha dor Meu Araguaia querido Por ti eu morro de amor O canto alegre das tuas gaivotas Nas risonhas manhãs sempre lindas Na alma da gente deixa uma saudade No coração mil doçuras lindas Já não suporto aturar O coração cheio de mágoa Meu belo rio Araguaia Leva-as nas suas águas Quero que no teu banzeiro Vão meu sofrer minha dor Meu Araguaia querido Por ti eu morro de amor Ó rio cheio de encantos Que banhas a minha terra Quando você veio me dizer Mal sabia o que fazer Sob o sol quente De agosto Era de tarde Seu beijo ardente Perdeu o gosto Contei-me a late Dias depois Viu uma sombra em seu olhar Já com lágrimas a orvalhar O sol quente No seu rosto Agora é tarde Meu peito doente De desgosto Que quem me arde Que quem me arde Não Não vem me procurar Nunca mais Não 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 a quero Encontrar Jamais Cesário 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 Borges Que beleza Pois é meu povo Então você aí de casa Você aí do Tocantins ao inteiro A gente tem o prazer A gente tem o prazer de mostrar pra vocês o nosso estado A gente tá viajando rodando a cada fim de semana A gente tá numa cidade Eu acho que quando o povo de Goiás O povo do Brasil descobrir a Saraguacema Vai ser o nosso grande orgulho Vai ser a Copacabana do Tocantins Vai ser a Copacabana do Cerrado Maravilhoso isso aqui gente E a gente tem o prazer também de divulgar esses cantadores Que são da terra Que nasceram aqui Que conhecem aqui com uma pau da mão Quantos Candiru você já pegou aqui nessa beira de rio aqui né? Fala a verdade Tu é cara de pecador de Candiru Cesário Parabéns pelas composições Canta mais uma Você vai cantar o que agora? Vou cantar agora o Cais e o Porto Beijo o Cais e o Porto De saudade morto Doido pra chegar Beijo tua branca areia Abraço a lua cheia Pra me aconchegar Abre uns portais E na viagem a vista Descansa Meu Araguaia Suas areias Refiada pelo vento A água e seu cochicho A água e seu rugido A água e seu silêncio A água me contou muitos segredos Guardou os meus segredos Refez os meus desenhos Trouxe e levou meus medos A grande mãe me viu Num quarto cheio da água No enorme quarto lindo e cheio da água E eu nunca me afogava O mar total e eu dentro do eterno ventre E a voz de meu pai O que que esse povo tá fazendo aí? Quem que esse povo aí? Conta pra nós Eles tão fazendo a limpeza das praias Final de temporada Então por mais que você faça uma campanha ambiental Educação ambiental Mas sempre deixa resíduos Que não deveriam estar na praia Olha que bonito Essa aqui é a praia do meio Praia do meio Uma das maiores praias de Araguacema Olha só Ainda tá bem conservada Olha o tamanho Graças ao trabalho de conscientização Da comunidade de Araguacema Então quer dizer Se tivesse cuidado Que eles tão tendo aqui em Araguacema De manter essa natureza Limpar as praias Não deixar a pesca predatória Vamos pescar um peixinho Só pra comer aqui na beira da praia Meu povo Esse negócio de levar peixe pra cidade Isso é uma bobagem Isso não existe mais Tá acabando os peixes Então vamos pegar o peixe pra comer O peixe na medida O peixe conforme a lei Pra que a gente possa preservar E manter Pra que os nossos filhos Nossos netos Possam também comer o peixinho Como nós vamos fazer daqui a pouco Então é uma região muito linda É linda Então as pessoas não deixam de perder a oportunidade De passar aqui uma temporada inteira Olha lá Acampamento pra lá Acampamento muito bem estruturado Muito bem sinalizado o rio também A Marinha tratou de colocar aí Os sinalizadores Pra navegação Ficar mais Pra facilitar a navegação É maravilhoso Essa região de Araguacema A cada dia que a gente vem A gente fica mais encantado Olha que beleza Lá nesse lugar O amanhecer é lindo Com flores festejando Mais um dia que vem vindo Onde a gente pode se deitar no campo Se amar na relva Escutando o canto dos pássaros Aproveitar a tarde sem pensar na vida Andar despreocupado sem saber a hora de voltar Bronzear o corpo todo sem censura Pra gozar a liberdade de uma Meu Araguaia Suas areias Música 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 Música